Senhor, põe teus anjos aqui Senhor, põe teus anjos aqui Com a espada desembanhada Senhor, põe teus anjos aqui Não deixe que o inimigo Escarneça e zombe de nós Cobre, Senhor, com teu sangue Senhor, põe teus anjos aqui São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio Contra as maldades e ciladas do demônio Ordena-lhe, Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perderem as almas Amém Senhor, põe teus anjos aqui Senhor, põe teus anjos aqui Senhor, põe teus anjos aqui Com a espada desembanhada Senhor, põe teus anjos aqui Não deixe que o inimigo Escarneça e zombe de nós Cobre, Senhor, com teu sangue Senhor, põe teus anjos aqui Santo anjo do Senhor Meu zeloso e guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege Me guarda Me governa Me ilumina Amém Senhor, põe teus anjos aqui Senhor, põe teus anjos aqui Com a espada desembanhada Senhor, põe teus anjos aqui Não deixe que o inimigo Escarneça e zombe de nós Cobre, Senhor, com teu sangue Senhor, põe teus anjos aqui Cobre, Senhor, com teu sangue Senhor, põe teus anjos aqui Cobre, Senhor, com teu sangue Cobre, Senhor, com teu sangue Cobre, Senhor, com teu sangue